Música É só dessa anteninha que eu botei ali em cima, que custou 98 pios Até o tempo que estava junto comigo, ela falou Pá, mas eu sempre quis manter na mesa Eu falei, tá, pegou, levou a duas, toma, ia do que faz Esse tempo é uma parada Até porque ele estava para os outros aí, sabe, mas é, cada um, cada um com a sua, com a sua instituição, né Mas hoje o, hoje o Jaime entregou um monte de cartão lá para o irmão dele O, o PP5, puxa, ali da, que é a Sadidonelli Que é, Sadidonelli é o gênero, eu acho que é 10.545.5, né 10.545.5, né 10.545.5, falei um pouquinho ali com Alonso, lá em A ilha Canária, de São Paulo E aí, eu me compreendei ele, ele chamou para... 695 aí, tal E aí... O alfabeto foi sim, quero que se utiliza bem, e no mais tudo tranquilo, está fora de uma abração aí, mas trabalhando é bom, né? Bom trabalhar faz bem também, feriado ou não, não feriado ou não, semana.